Gente, que mapa lindo! É uma pista de skate, velho. É uma pista do chorão, mano. Ah, tenho que apertar. Então skatei. Eu vou fazer de um jeito que ela não vai skatei. Um joguinho de corrida for fun é sempre bom, né? Oxi! Ah, o Wildon turbito. Ai! Tem um freinho, beleza. Sai fora, mano. Pisa, caralho! Olha, moleque chama! Eita, nóis! Ai, tá. É um pouco difícil fazer as curvas. Eu preciso fazer um pouco antes. É engraçado isso, né? Ai, eu quase caí no meu carrinho. Parece que o freio é o carrinho ali e ele cai. Tá, eu tenho que armar na curva. Ai, que difícil, gente. Manobra, manobra. Inclinar pra trás. Rolar pra esquerda. Tente mover seu veículo no ar. Ai, que legal. Peraí. Entendi. É só eu não mexer, né? Tem que dar pequenos ajustinhos. Entendi. Fique de olho bem aberto, pois as pistas se escondem em muitas surpresas. Cuidado com a teia da aranha. Oh, yeah! É o lava rápido de três andares Hot Wheels. Não, isso aqui. Eu tô de ponta cabeça, mas a gente tá imatizado na pista. Sempre que você tem Hot Wheels na infância, velho. Mas não tinha dinheiro, não é chato. Era coisa de playboy, né, mano? Hot Wheels era coisa de playboy. Eu tinha os carrinhos da Nippon. Na Nippon vendia uns carrinhos que eram uns carrinhos tipo Hot Wheels. Só que não era Hot Wheels, porque era sem marca. Aí eu tinha vários. Os carrinhos já era caro. Eu já era burguês. Mas assim, Hot Wheels era outro nível, tá ligado? Hot Wheels era tipo, sei lá, o Lego. Pô, mas como é difícil entrar nas curvas, né, mano? Eu não sei a hora de virar ainda. Peraí, é no meio da curva? Ah, é. Pô, a pista muda de cor, pra eu não... Caraca, velho. Pegue o bobo. Pegue o bobo. Mano, mas que difícil. Os caras são muito mais rápido que eu, velho. Pô, e toda derrapada eu tenho que terminar... Nossa, trolei. É toda derrapada eu tenho que terminar na parede mesmo? Porque não é possível, mano, porque eu sou tão ruim assim. Não precisa nada. Aí, ó. Nossa! Ah! Ah, mas nem vem em mim, velho. Nossa, que zoado. Ah, mano, quem colocou essa aranha ali, velho? Ah, é a pista da aranha, velho. Nossa, que cusíssima. Nossa, velho, a aranha acabou com o meu jogo, mano. Sai, todo mundo. Agora eu aprendi essa coisa. Vai. Chamando a Corvette. Sai! Esse cara é chato. Sai, velho. Gente, uma torradeira. Que bonitinho. Olha, esse aqui é o outro carro que eu tenho. Sai! Esse cara é chato, velho. Pô, esse cara aqui é meu meme, hein, mano. Pô, não é possível. É mais lento que todos os outros carros do jogo, velho. Caralho, isso é bonito mesmo pra enganar a gente. Ih, caguei. Caraca, eu saí da pista do Hot Wheels, velho. Ah, lá vem a aranha. Lá vem a aranha. Sai! Nossa, velho. Eu tô muito bravo, mano. Eu tô... Nossa, eu tô muito puto. Nossa, eu tô muito puto. Nossa, eu tô muito puto, mano. Meu filho comeu uma teia de aranha da aranha do Hot Wheels. Como eu faço pra tirar ela? Nossa, eu fui muito mal, velho. Nossa, eu fui muito mal, mano. Nossa, eu fui muito mal, mano. Muito mal. O Bone Shaker Unleashed 2021 Challenge Accepted Edition. E ele é comum. Os carros têm raridade. Hum, que legal. Mas é muito bom, hein, mano. Se não tiver a pista do lava-rápido do tubarão... É o lava... Não, é o lava-rápido de três andares também. É o lava-rápido de três andares, Hot Wheels. No primeiro andar, ele lava. No segundo andar, ele enxágua. E no terceiro andar... Uou! Secagem rápida! É o lava-rápido de três andares, Hot Wheels. É, era da hora, né, mano? Você é louco. Quem dera ter dinheiro na época. Poxa. Ai, o turbo dele é diferente. Ah, o turbo dele, eu aperto o bagulho e ele vai, ó. Ai! Ué, as estatísticas não é mentira, hein, mano. O carro não é tão bom que eu tava falando lá, não. Ai! Sai, não me tirando a pista! Seus cachorros. Ah, mas a derrapada enche mais rápido a bolotinha. Entendi, velho. Nossa, foi muito ruim nas curvas desse jogo. Meu Deus do céu, velho. Era mentira, hein, as estatísticas desse carro aqui, hein. Mano, eu tô tomando essa surra. O carro é... 15 estrelas, o carro. Tudo é bom no carro, menos... Não, não é possível. Será que também eu não acerto uma curva, né? Eu não mereço. Vai! Eu acho que eu solto o turbo na hora ruim, sabia, mano? Deve ser esse meu problema como jogador de Hot Wheels. Meu timing é ruim. É o lavar rápido de três andares, Hot Wheels. Ah, hoje eu sou dono de um lavar rápido? Porque meu sonho sempre foi ter o lavar rápido do Hot Wheels. Quando eu preciso sair que não tem um lavar rápido hoje? Porque sonhavam em ter um lavar rápido do Hot Wheels. Não é não? Ai! Achei o carro ruim, hein. Esse carro era bom. Esse cara aqui é pior que o carro do Toretto, velho. Será que ele é bonitinho? Mas ele é pior que o carro do Toretto. Uh! 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 Eu não acerto uma curva, mano. Numa curva, eu não acerto uma... Vocês viram? Todas as curvas eu fiz na parede, né? Vocês perceberam? Todas as curvas eu faço na parede. Mas não foi tão ruim, não. Mas todas as curvas eu faço na parede, eu não faço uma curva. Todas as minhas curvas são ralando a roda na parede. Mas que dom, né? Sai da minha frente agora, mano. Agora eu tô puro, velho. Mano, tem um carro dinossauro, velho. Beleza, mano. Beleza. Não, não. Agora eu vou ficar levando o carro. Quem precisa de pista, velho? Fora-se. Ah, tem um botão de ressurgir. Mas eu vou mais fácil dar um reiniciar, né? Já que eu quero fazer essa cagada. Faltou tangência? Caralho, mas eu nem sei o que é tangência, mano. Toda partida eu tenho que sair pra trás mesmo, né? Em última, assim. Pra, tipo, ter o prazer de conquistar posições no game. Pelo jeito deve ser isso. Mas pera, ó. Beleza. Mano, toda a curva eu tenho que fazer na parede. É inacreditável. Agora o carro do toleta ali corre. Vocês viram? Na minha mão, o bicho é travado. Pô, lembra Trackman nesse jogo, né? Que engraçado, mano. Agora que eu... Ah, eu peguei esse turco. Peguei, mas tá bom. Entra, beleza. Não! Mano, quartinho. Quartinho eu fiquei? Ô, difícil, né, velho? É difícil. Mas tem que frear nas curvas desse game? É muito estranho pra mim a ideia de ter que frear. Tem que frear? Ah, eu não ganhei minha caixinha surpresa. Eu vou jogar de novo. Mas que eu quero trocar de carro. Eu tava jogando com esse aqui. Esse aqui foi um bom carro. Foi um bom carro. Carrinho da pizza eu não vou, não. Eu vou com esse aqui agora, velho. Zoé a garganta pra fazer a voz do narrador Hot Wheels. Chega. Pega no meu peru! Ih, os caras já saem no grau. Como é que faz isso? Será que tem um jeito tipo o Mario Kart? Olha na tangência! Forcei a tangência, hein, guys? São burros, guys. Putz, esse cara aqui é bem melhor de... Nossa, esse carro é bom, hein, mano? Esse carro aqui é gostoso de controlar, velho. É bem melhor. Ele só não é tão rápido, mas... Ele tem três barrinhas de turbo. E, mano, o bichinho aqui, quando tem gato, ele corre muito. Mas calma, Charles. Eu não tô tangenciando, hein? A tangência aqui agora vai ser da direita pra esquerda, assim, ó. A tangência! A tangência! Vou errar essa tangência, hein, guys? Esse carro aqui é mais legal de dirigir, mano. Se eu fizer aquelas aprimorações nele lá, eu acho que ele vai ficar nervoso, mano. Porque ele é lento, tá ligado? É meio bizarro esse carro ser lento, mas ele é lento. Mas ele é bem gostosinho de pilotar, mano. Bem mais gostosinho de pilotar. É que é muito difícil fazer tangência, né, mano? Quando a pista tá cheia. Nossa, eu voei muito alto! Mas só falta pegar esse bobo, hein? A tangência é até no loop agora. Ah, mentira! Mas tá bom. Acho que segundo já tá bom.